Bora, bora. Fala, galera. É o Encosoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Copa Arrancadão. E hoje eu tô trazendo minha digníssima filha, Teté. Manda um salve pra rapaziada, Teté. Oi, galera. Ah, desgrava. Deixa o like, né? Deixa o like e se inscreve no canal. Ah, desgrava. E ativa o sininho. E ativa o sininho. Hoje a Teté, galera, vai escolher os carros dos procurados aqui. Novamente, eu sei que vocês gostam muito dessa série. Então deixa o... Lá, desgrava. Opa, acabamos de virar. Tatarso virou subprime. Muito obrigado, Tatarso. Agradeço, Tatarso. Joga beijo pra ele. Ah, desgrava, hein? Tatarso ganhou até beijo, né, Teté? Valeu. Manos, vamos lá. Quem que é o primeiro? Mantley. Isso. Até pega o carro mais feio que tu vem. Nossa senhora. Eita. Será que o Maragos tá de veículo? Levei pro coração. Aí ela acha uma Lamborghini feia. É, aí vai e ela acha uma Lamborghini feia, tá ligado? Aí deu ruim, tá ligado? Aí dá muito ruim. Né? Rapidinho, viu? Isso dá um suspense, mano. Dá um medo, né? É, velho. É, dá um medo de ver um suspense. Dá um medo de ver um abugate pra um. Tá de lá que é PS. Meu Deus do céu. Ah, dá bem. Deu bom pra um maturto. Deu bom, deu bom. Quem que é o próximo? Fred Hockag. Pode escolher, Teté, mas rapidinho. Vai lá. Mete marcha, mete marcha. Primeira, segunda, eu tenho... É nóis, Tato. Você viu o grande beijo? Tá. Tartasso. Tartasso o nome dele. Mano, lembrando a vocês que a gente faz live na roxinha de segunda a sexta, uma hora da tarde, né, Teté? É. Vem pra live, né? Vem pra live. Vem pra live. Vem pra live. Ah, já vi. Sabe? Descobriu? Ah, meu pai. Essa aí, Mônaco. Nossa, mano. Um dart, velho. Dó de dart. Hoje o negócio vai ficar interessante. O negócio tá esquisito. O negócio tá ficando esquisito. Quem que é o próximo? Maria. Fred Manicure. Fred Manicure. Vai lá, Teté. Melhor carro que tiver aí, hein, Teté? É. Pega o carro que ele tem três rodas. Eu escolho o que eu quiser. Ihuuu. Busquei, mano. Ah, não, mano. É, vai, meu filho. A menina é... A menina é... Você acha que o pai é ruim? Imagina a menina. Lannigan Racing Ford 2017. Aquele Ginkan. Quem que é o próximo? Mad Master. Mad Master. O Mad... O Mad tava dodói, viu, filha? Agora ele tá bem, graças a Deus. Né? Mas eu não vou convidar ele pro meu aniversário. Ah! Por que não? Por que não? O Mad a gente morra. Tem que convidar ele pro aniversário. Não vai. Não vai convidar, não? Ah, eu só convido criança. Ah, entendi. Eu só convido adulto sem criança. É, tem que ser a mãe. Ah, é? Olha o Samuel aí. Vai convidar o Samuel? Samuel é criança. Ele toma todinho igual você, vai? Aí, olha o Samuel, vai convidar. O orfanato não permite ele sair, não? Aí, vai convidar, então. Mas não vai ser festa de menino, tá? Você faz de menina. Citroën 2C V6. Meu Deus do céu. Esse foi o mais feliz. Caramba, esse foi o mais feliz que eu não tinha que encontrar. Pera, o carro 2C V6. Eu poderia dizer que eu não tenho DLC, mas eu não vou fazer isso. Não vai fazer isso, demorou. Quem é o próximo? É, tu mesmo, Maicon. É eu, papai. Aqui, é eu, papai. É só o cara que vai organizar a tua festa, entendeu? Maicon. Maicon. Não vai fazer isso. É o cara que pode acontecer, carro feio. Você tem aí carro feio. Não. É só... É só... É só... É só o cara que vai te dar muitos presentes. Te fazer a festa de aniversário. Mas é o cara que pode não te dar nenhum também. Se não fosse o papai, você não tinha quem convidar. Ah... Fazer na cabeça da bebida aí. Esse. Meu Deus do céu. O que? Meu Deus do céu. É a vida, meu irmão. Beleza, Tete. O marido. Vamos lá. Quem que é o próximo? Agora é o Pedro. Pedro. Tete, ajuda aí. Teca aí, carro bonito. A Tete é mais imprevisível que a roleta, velho. É, ela é mais imprevisível que a roleta, mano. Mais aleatório. E com o Leilão também, né? Não sei, passou não ali. É. Ela fala, eu já sei, e passa uns carros que ela nunca viu na vida, tá ligado? Eu já sei, vai lá no último carro, tá ligado? Esse? Eita, mano. MB, Jeep e o Henrique. Nossa. Obrigado, obrigado. Nossa. Ai, velho. Vamos lá, quem que é o próximo? Rick Sanchez. Não, tem muita pessoa. Tem muita pessoa, graças a Deus, né? Os procurados é o melhor. Eu vou ter alguém pra competir. Não é fazer o quê? Essa menina minha é muito imprevisível, velho. Essa menina não foi criada comigo, não, mano. Você é mentira de um, eu sou muito mais bonzinho que ela. Ela é ruim, velho. Aham, é. Ela é ruim. Nômade Ariel. Nômade Ariel. Nossa senhora, hein? É, tá um bozão. Quem que é o próximo? Obrigado. Agora é o Speed. Speed, Tete. Você tem o nome do Relâmpago Marquinhos. Lembra do Relâmpago Marquinhos? Ah, é. É com o amarelinho aí. Não é não? Não. Não? Você não gosta de ninguém, né? Quem que você gosta? Menino. Ah, você gosta de mim. Então tá bom. E me deu o X-Rade. Imagina se não gostasse, hein? Melhor que ela fala do Relâmpago Marquinhos. Ela lembrança o aniversário dela. Tá vindo. Eu já sei muito bem qual eu fico. Já sabe? Um desses vermelhos aqui. Um desses vermelhos? Ah, tá. Ai, meu pai. Esse aí? Nossa. Ferrari Spa. Nossa, 10 milhões, velho. Você tem ela aí já? Ai, meu Deus. Aquela do... Aquela da Alemanha. Aleman. Ai, meu Deus. Tem um não. Tem que trocar. Tem não? Tem um não. Seja verdadeiro. Me dá que eu tenho. Pega de baixo. Pega de baixo. Pega de baixo. 10 milhões também. Pega do lado. Vai pro lado de cá, Tete. Pra esquerda, pra esquerda. Cole um aí do lado de cá. Escolha outra marca, Ferraz. Isso é muito caro, Michael. Não, eu só não tenho... Nossa, 2 milhão. Quem tá escolhendo é ela, pô. Esse. Nossa, não é nada. Esse. California T. Um California T, tá? Nossa, tá ótimo. Tá ótimo. Quem que é o próximo? Ótimo. Samuel, Patete. É o que você vai convidar pra Tete. Vou até tirar o fone. Samuel, você fica aí. Eu ia falar, mas... O que você ia falar? Nada importante. Nada importante? Vai ser um dos azuis. Vai ser um dos azuis? Tá escolhendo por porra já. Forte Transit, velho. 1965. Não é a boa, não é a nova, não. Eu não tenho a DLC. A DLC eu não tenho. Ah, para de show, Samuel. Eu não tenho, velho. Eu não tenho, deve ser. Tete e Samuel. Tete e Samuel. Não tenho, Samuel. Então pega a Super Deluxe aí. Pega a Super Deluxe, Edith. O STG ego. Ah, não acredito, velho. Meu Deus. Eu comprei uma DLC agora da Trusted. Vamos lá. Quem que é o próximo, Tete? Peter Black. Ih, detrimido. Você perguntou pra Tete aqui, né? Quê? O que você disse? O que você disse, hein? Eu quero saber. Nada, gente. Não falou nada. Ô, velho. Essa menina puxou muito a mãe dela, viagem. Sem mentira nenhuma. A mãe dela é desse jeito. É poucas ideias, tá ligado? Porque eu não sou assim, não, velho. Eu sou um cara amoroso. Eu não sou mesmo, velho. Não sou, não. Vocês estão falando isso, mas não é verdade. Ô, velho. Eu xingo vocês, mas eu me preocupo com vocês, mano. Eu xingo vocês. Ele se preocupa, mas também chega uma hora da tarde e fica mais cavalo que tu. Não, com certeza. Isso que eu tô falando. Porque, mano, me estressa, tá ligado? Mas, ô, velho. Eu tô mentindo, eu me preocupo com vocês, meu caralho. Tipo, velho. É. Essa menina aqui eu acho que só ama eu porque eu sou o pai dela. E se não... Nossa. Peraí, peraí, peraí. É porque quem paga os brinquedos. É. É que paga os brinquedos. Você tem uma Tommy que põe aqui, velho? Infelizmente, não. Infelizmente. Ô, porque ele ganha. Lalao, hein. Lalao, hein. Puxa, o Michael caiu. Lalao, não. Eu falei infelizmente, não. Porque esse carro é muito apelado. Eu falei infelizmente. Então vai de Firebird. Firebird. Transão. Transame GTA 1987. Transame GTA. Esse carro é muito bom, valeu. Mano, em que sentido o cavalo? Cadê, pontinho? Ah, mano. Que dá patada. É. Não, o cavalo que mebe. Muito amoroso ao ponto de banir alguém. Mano, eu vou falar uma coisa pra você. Eu bani, eu bani aqui nessa vida aqui. Eu acho que eu bani duas pessoas. Mereceu. O Michael tá levando o coração. Não, sério. Eu bani duas pessoas nesse procurado aqui até hoje. Eu ia, eu ia ser. O restante é tudo administração. Quando foi que eu ia as procurado ontem? Não, sério. O restante é tudo administração. É. Vamos lá. Eles me xingam e falam assim, Michael, vou passar o Serol. Aí tem uma hora. Aí uma hora a gente consegue. Uma hora a gente deixa o cara. Deixa o cara. Mas fazer o quê? Uma hora o cara escapa e os meninos querem catar a cabeça dele. É bem assim mesmo. É a diversão deles. Sou eu agora, Mago. Vai, é você? Vai lá, vai lá. Eu já sei. Tete, eu vou te dar roupa de pato que se tu me der um carro bom. É um rosa, é um rosa. Eu já sei o cara que é um rosa. Zé Paulinho, mal você sabe, mas os pus que é rosa. Tomou o padrão, tem calma. Não, pô. Não, Tete, que isso, Tete, bora? Tô procurando. Tô procurando. Não me imita. É pra hoje. Eu não encontrei o rosa, então vai ser vindo. Verde. Sprint MK1. Não, Tete. Quem que é o rosa? Quem que é o rosa? Se ferrou junto comigo. Acabou, acabou. Acabou. Acabou? Tete, muito obrigado. Pela participação. Pede a galera pra deixar o like, fazendo por favor, se inscrever no canal. Vai pedir, não? Não, vai embora agora. Valeu, então. Com Deus. Mano, vou pegar meu carro aqui e a gente já volta. E aí, ó. Fala, galera. É uma Ecosoft. Ai, que porra é essa que eu tô arrumando? Você tava conversando vida, doido? Ai, véi. Onde é que eu tô com a cabeça, véi? Vamos lá. Motley versus Fred e Hokage, tá ligado? Vamos lá. Esqueceu. Eita, mano. Aí, tem uns carros brutos, ó. Tem uns carros brutos aí, véi, ó. Vamos lá. Tá preparados? Tem uma guerra. Um, dois, três. Ai, já coração dó de dar. Tive essas Cadillac, a TRS, Cadillac que tá indo, Cadillac que tá indo. E a TRS vai ficar... A TRS vai ficar ali no trem. Oh, o trem, mano. Olha o trem. Volta, 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 volta. Volta, volta. O trem, filha da zunha! Dá ideia aí, Fred. Poucas ideias esse trem, malgisto. Malgisto? Malgisto. Malgisto? Esqueceu como é que grava, esqueceu como é que fala. É, do nada, né, mano? Dá um negócio na gente, assim, do nada. Aí todo mundo some. Vamos lá. Aí. Joga pro lado daí, Fred. Preparados? Joga lá um pouco pro lado. Um, dois, três. Age a coração. Cadillac caiu muito... O cara sai muito melhor. O Fred saiu topo. Nossa, Fred. Vai perder, mano. Só porque o Fred... Nunca dá igual, já perceberam, galera? Nunca dá igual. É. Nunca, nunca dá igual. É que eu tô se arrancado derrapando. Que quesito. Fred versus Mad Master. Eu me declaro derrotado. Nossa. Nossa. O Mad, mas ela... Sai com o Mad, velho. Nossa, essa daí foi... Muito, mano. Muito. Vamos lá. Mas o dele dá pra final, meu não. É. Um, dois, três. O seu dá pra turnar. O meu não. É. Eu imaginei que ele ficava bom, né? Conversa fiado, não, rapaz. Eu tô com um carro aqui que eu achei que era ruim, viado. Mas... Eu falar uma coisa pra você. Depois que eu turnei, virou um satanazinho, meu irmão. Ô, louco. Não, mas você quer tirar o pé um pouco, não. Não, vou não. Vou dar benga logo de uma vez, porque eu preciso ganhar essa daqui hoje. Ô, velho. O carro era B. O carro ficou S1, oitocentos e pouco, fi. Vamos lá. Vai. Conta aí. Um, dois, três. É, não deu ruim de queim. É. Vai com o treino do pé. Ah, não. Que isso. Vai dar uma empolgação, né, mano? Pra ele achar que aguenta. Ele achar alguma coisa. Pra ele achar que aguenta. Nossa. Tá lascado. Não acredito que essa corrida vai ter que acontecer, não. Mas, bora ver. O carrinho, ele é 4x4. O fio dele é uma Ferrari. Mas o dele é uma Ferrari. Mas não sei, né? É. Ô, Henrique, teu carro não é 4x4, não. Teu carro tá santa-0. É verdade, tá santa-0. O campeão daí vai pegar eu, é isso? Não, deu ruim. É. Hum, então beleza. Vamos lá. Speed versus Rick Chances. Vamos lá. 1, 2, 3. Haja, coração. Ô, um nômadezinho. Nômade. Ariel Atom, Ariel Atom. Caraca. Esse nômade já é tração traseira, velho. Ele é tração traseira. Ele é tração traseira. Ele é 4x4. Tá tração traseira, tá não? Dá uma arrancada aí Ih, tá desclassificado Speed O bom é que vai ficar um tração traseira O bom é que vai ficar um tração traseira bacana É, vamos lá Samuel versus Vitor Black Cadê o Zé Paulinho? Entra aí, Zé Paulinho Zé Paulinho também Ela falou que pegou um carro rosa e eu botei pintura rosa Pintou pintura rosa Vamos lá, um, dois, três Que racha bonito, meu Deus Ó, ó, ó a Fire, ó a Fire O game já deu Fire Ah, deu o Rosinha, mano Vamos então para a semifinal É isso? É, vai ser eu e quem na final Você e Samuka, não é? Não era duas vagas aqui não, Michael É, duas vagas É, duas vagas Eu passei então Eita, mano, é, passou Ó o ronco, mano Ó o ronco da nave Ó as naves aí, pesada Eita É sério isso daqui, mano? É sério Um, dois, três Olha lá, é sério isso daqui Tá ganhando, olha lá Não, pô, ele tá tirando o pé, não é possível não Tá, tá tirando Muttley, tirando o pé Ganhou Tá tirando Tá não Agora é eu e quem, eu e quem Não deu pra entender porque que ele foi desclassificado É porque o carro tava tração, tava 4x4 E o carro era tração traseira Tava alterado É, mas agora já era Racha do século, hein? Preparado, Speed? Sim Um, dois, três O Michael tá correndo e ele contou? É, eu acho que foi isso mesmo O que aconteceu, o que aconteceu? Mas a Mike, deu o Michael o jogo Deu o Michael? Bem, o carangão tá style, biado Ô louco Ô louco, na minha tela deu eu Na minha tela deu eu Rapaz, era da maioria, deu o Michael Tô na final, meu irmão Ô louco Ô Michael, você não fez isso, Michael O que que eu fiz? Fiz nada não Fiz nada não Fiz o que, irmão? Fiz o que, ó Lá, lá, lá Primeiro de abril, miado Primeiro de abril, irmão Primeiro de abril Primeiro de abril Vai, vai, vai Bora lá, bora lá Um, dois, três Eu morri, meu caro Fiz uma zala, velho Vai, que o Michael roubou na cara dura É o trem, é o trem Oi Não bateu, bateu O trem bateu Mas ainda passei no final, tá de boa Ah, vai, vai, vai Não, mas ainda passei no Passou? O Black ainda deu 360 na cara do Zé Paulinho, mano Quem que é os próximos aí, pra gente ver a final? Ou já tá no final? Já é a final? A final, o tubo, outro Não, pô Falei que vocês querem primeiro de abril Vai o speed, caralho Primeiro de abril, você tá doido? Ah, você deu como eu tô É, ué Primeiro de abril, é a trollagem, caralho Você acha mesmo? Você acha mesmo que eu vou? Vem, eu tô Botei V10 aqui V30 nesse carro aqui Eu vou conselhar só pra ver se eu ganhava Vamo lá Vamo lá Vamo lá É, ó, pô, você tá doido? É a primeira de abril, tem que dar uma trollagem Trollar, velho Vai, vai Vamo lá Conta aí, conta aí Um Dois Calma aí, calma aí, calma aí O controle te conectou Calma aí, o controle te conectou Ele falou antes do três Problemas Problemas É Eu já tô desclassificado, viu, gente A gente só tava zoando a galera aí Aí, bora, bora, bora É, eu tô indo aqui Eu tô indo só como figurante Vamo lá Um Dois Três Ah, eu tenho um dessa vez Ah, mano Nem assim Ah, velho Vai colar Vai dar lá, lá, lá Vai dar lá, lá, lá Vai dar lá, lá, lá Que tá andando Caramba, que carrinho S1 bom, mano É, velho Dá monthly monthly, rapaziada Campeão aí Top Top 1 Top 3 Top 2 Foi quem? Quem que chegou em segundo? Foi o Fred? Eu cheguei em segundo Quem chegou em segundo? Eu mandinar, né O Black O Black O Black chegou em segundo, velho É nóis monthly campeão, rapaziada Muito da hora, velho Lembrando que foi Eu já estava desclassificado nesse aqui, viu, gente Eu só fui pra ver o que que rolava Então ficou monthly em primeiro O O Vitor Black em segundo E E a Ferrari Manca em terceiro E a Ferrari Manca em terceiro É nóis, rapaziada Vou ficando nessa Um forte abraço pra vocês Valeu, valeu Tchau Tchau Tchau